William Dearley, o que é a hermenêutica da compressão e a epistemologia da explicação e de Jardias, de Vasconcelos, de Erley, a explicação a respeito da hermenêutica da compressão, a teoria fundamentada nas ciências do espírito, quando o sujeito e o objeto são resultados de produções culturais e ideológicas. A explicação fundamenta-se nas ciências naturais. Nesse caso, o sujeito e o objeto são distintos. A materialidade do fato não depende de uma exegese. Com efeito, o sujeito é, independente do objeto, o entendimento da análise fundamenta-se na comprovação da hipótese no uso do método indutivo empírico. Assim sendo, o modelo científico é explicativo. Os resultados comprovados não podem ser ideológicos. A objetividade está na própria comprovação indutiva. Tal procedimento encontra-se nas ciências naturais, biologia, física e química, na demonstração da comprovação da comprovação como objetivo ou resultado do objeto pesquisado, motivo pelo qual usa-se a metodologia da comprovação. Quanto às ciências do espírito, ou seja, a ciência hermenêutica, não existe uma relação de independência entre o sujeito e o objeto, pois ambos são produções culturais. fundamentam-se em ideologias, o que é determinado por fatos fenomenológicos, a compreensão como exegese. Desse modo, não é possível a existência da verdade, assim sendo, qualquer análise é subjetiva, histórica, cultural e ideológica, parcial, aproximada, sem objetividade, deste modo, interpretativa. A suposta verdade é dependente da ideologia propositada, ou que é denominado de fatos fenomenológicos, razão pela qual Nietzsche afirmou, não existem verdades, tão somente fatos ideologicamente hermenêuticizados, em referência às demais disciplinas. Portanto, nas ciências do espírito, a etimologia representativa alemã, Geigsteinite, cuja tradução epistemológica, todo conhecimento cognitivo hermenêutico, pertence à história. é subjetivo e ideológico, sem representação epistêmica. Portanto, a investigação epistemológica configura-se na perspectiva do círculo hermenêutico, a verdade decorre do princípio da compreensão, ou seja, da fundamentação ideológica. Então, o produto final é a incompreensão daquilo que, de fato, é o objeto fenomenológico de jardias de Vasconcelos. Então, vamos lá. 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 Obrigado.